Música Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um tão esperado room tour. Então, eu já vos falei, eu acho que falei no tour da secretária que eu tinha remodelado o meu quarto. Tanto que a secretária está completamente diferente, a minha cama está diferente. O armário, eu não tenho um armário, eu tenho um armário. Eu tenho uma mesa de cabeceio que eu também não tinha. Eu fiz bastantes remodelações aqui no quarto. As peças também vão todas pintadas. Ou seja, o quarto está realmente como eu gosto. Está com uma decoração bastante bonita. Ainda há algumas coisas que eu poderia mudar. Podia. Mas não é para já, porque também não se pode fazer tudo de uma vez. Mas eu quero-vos mostrar então o meu quarto. Ele, como eu já falei, não está acabado. Eu ainda estou planeado por alguns quadros. Uma moldura. Sinto que o meu quarto nas paredes ainda está muito desnudo. Mas que isso vem-se com o tempo. Também não estou com essa preocupação enorme com os quadros. Por isso, vamos então com um pouquinho encostado na porta. A porta é a mesma. Não pintei nem nada. Ela continua de maneira. Simplesmente tenho aqui os casacos. E esta é a visão geral de quando nós entramos no meu quarto. Temos aqui a secretária. A cama. Mesa de cabeceiro. E aqui ao lado tem o meu armário. Que eu ainda estou a pensar colar aqui uma fotografia. Tipo, as pessoas entram e veem aqui uma fotografia. Acho que vai ficar bastante bonito. Vamos já com o que eu falei. Vamos começar aqui pelo armário. Este armário eu acompanho na Conforama. Ele é um armário grandinho. Ali é a parte dos cabritos e cá em baixo dos sapatos. Aqui tem várias parteleiras. E pronto. Tem aqui um espelho no meio. Ele está dividido entre as duas portas. Tanto que o espelho em si é mais estranho. Porque ele nota-se que tem aqui uma leve altura. E também que quando nós estamos aqui aumenta. Não sei se dá para perceber. Mas assim a olho nu. Dá para perceber que tem uma altura. Ou seja, a pessoa vê-se deste lado. E quando vai para o outro. Aumenta um bocadinho mais. Mas pronto. Também não é nada que me irrite. Cá em cima tenho bastantes caixas. E o tal aquele que eu já tenho vídeo sobre ele. Só que ele não cabe na minha secretária. A calcinha também estava na minha secretária. Agora tenho aqui algumas coisas. Eu ainda estou a pensar comprar uns cestos. Para poder fazer storage das coisas. Assim tipo umas caixas. Ou uns cestos mesmo com os tons do quarto. Para poder arrumar estas coisinhas. Para não ficar tipo assim. Porque na minha opinião isto até está feio. Lá está. O meu armário. Ele é branco. Comprou na Conforama. O preço acho que fica umas cento e tal euros. Também não foi um preço muito desejado para o armário. Mas vamos já referir. Que a qualidade não é a melhor. Realmente tem muita má qualidade. Ok. Passando aqui para o lado. Eu tenho esta parte completamente vazia. Tipo. Aqui. Acho que não vou pôr nada. Tipo. Para preencher o espaço. Nesta parte estou a pensar a pôr aqui alguns quadros. E ainda estou a pensar quais é que eu vou pôr. Eu tenho uns em mente. Mas também não tenho certeza. E aqui tenho a minha mesa de cabeceira. Isto é uma mesa que ela era de madeira. Se eu pensava muito. Vocês vão conseguir ver alguns defeitos. Porque ela não era branca. Ela era de madeira. Ou seja. Ela foi pintada pelo meu avô. Tal como a cama. Aqui tenho uma pequena caixa. Que tem algumas projetarias. Alguns colares. Algumas pulseiras. Elásticos. Aneis. Tem tudo aqui. Eu tenho este copo que eu normalmente uso. Só que agora no inverno. Eu não uso muito colares. Aqui tenho um copo que eu gosto de deixar. Às vezes uma vela a arder. Tipo. Apagar as luzes. Fechar os stories. Deixar só. O candeeiro. A vela. E umas coisas que eu vou vos mostrar. Já a seguir. Acesos. E ficar assim com um bom ambiente no quarto. Tenho aqui uma coisa que eu acompanho no IKEA. Costou para aqui. 2€ ou 3€. Que é assim de madeira. Vocês assim metem o telefone de pé. E aqui metem o telefone de lado. E pronto. Essa é uma coisinha de madeira. Antes de comprar o tripé que estou a usar agora. Mas eu gosto de deixar aqui. Por exemplo. À noite deixo o telefone a carregar. Até agora está aqui o cabo do meu telemóvel. Deixo o telefone a carregar. E pôs o telemóvel. E fico só a ver vídeos deitado na minha cama. Falando em cama. Vamos passar para a minha cama. Então. Ela está assim. Eu vou vos mostrar aqui do canto. Que eu consigo passar. Acho eu. Exato. Ela ficou então assim. Gostei bastante. Porque vocês sabem que antes eu tinha uma colcha cinzenta. Ou creme. Se eu virasse ao contrário. Ao fundo a almofada era cinzenta. E depois tinha lá um peluche. Agora. Eu sinto que esta cama está muito mais bonita. Muito mais madura. Porque. Que. Não que ter um peluche seja uma coisa infantil. Mas pronto. Whatever. Tenho então esta colcha assim. Com uns tons turquesa. E ali uns azuis mais escuros. E alguns triângulos. Uma almofada assim. Minimamente beige. Uma branca. Que está bastante suja. Precisa de ir a lavar. Dois azuis. E uma almofada. Que é a minha almofada de dormir. Que eu. Pus. A capa da almofada. Exatamente igual a capa do hidardom. E eu falei colcha. É um hidardom. Por baixo. É um hidardom branco. Simplesmente. Isto é só a capa. A cama. Lá está. Era de madeira. Agora está branquinha. Como vocês podem observar. Ela está branca. Ou seja. Adoro. Porque eu sempre quis ter o quarto branco. Aqui. Tem-me a minha janela. Que ela vai. Lá está. De um canto ao outro. Ou seja. Uma janela bem grande. Nem tenho o histórico todo levantado para cima. Porque. Não sem necessidade. Eu tenho estes dois cortinados de turquesa. Para comunicar os tons do quarto. Exato. E no meio um best. Para conduzir com aquela almofada. Ou seja. Fica assim. Um pandã. Eu não sinto que aquele best seja igual a este. Best da almofada. Mas. Foi o melhor que se arranjou. Estes turquesa. São bastante. Grossos. Existe tudo. Ou seja. Passa pouco luz. Por isso. Gostei bastante da compra do. Porque eu não tinha o bege ainda. Eu gostei da compra do bege. Para pôr no meio. Porque assim. Sempre entra mais luz. Não escuto de estar a abrir o cortinado por completo. E as pessoas verem o que é que eu estou a fazer dentro do quarto. Epá. Privacidade também existe. Estes dois cortinados aqui turquesa. Eu comprei. Se não me engano foi no IKEA. E este do meio bege. Comprei em uma loja de chinês. Isso se encontra facilmente. É só uma unidade. De certeza existe com duas ou três unidades. Também não sei confirmar. Ali tem um chapéu de chuva. Porque dias de chuva estão se aproximar. E aquele bebezinho vai fazer falta. Cabos. Ignorem. E aqui tem a minha secretária. Como podem ver. Desde o vídeo que eu gravei sobre tudo da secretária. Ela já me deu um bocado. As coisas que eu mais sinto que vocês vão notar de diferença. São todos os meus cadernos de discos aqui. E as luzes que eu comprei recentemente. Eu nem fui que comprei. Foi os meus pais que me ofereceram. São assim umas luzes LED. Traz 20 luzes. Tem aqui a pecinha. Onde eu. Desligo. E ligo. Elas depois também tem um temporizador de 6 horas. Mas eu sinto que se deixar isto de 6 horas ligado. Eu vou acordar. Por exemplo. Deixar o dono tanto ligado. Eu vou acordar. E a luz vai estar fundida. Eu também sou elas assim de. Eu costumo acender elas mais à noite. Que é quando está mais escuro. E nota-se mais as luzes. Porque agora como está de dia. As luzes não fazem assim. Um grande efeito. Mas. São bastante bonitas. Custou para aqui 3 ou 4 euros no Lidl. De certeza. É uma caixinha assim pequenina. Vermelha. E vem assim com 20 lâmpadas. Luzinhas. A porta eu já falei. Não é mesmo. E pronto. Malta. Vistas ao do meu quarto. Como vocês podem ver. Ele está bastante diferente. Daquilo que era antes. Porque antes o meu quarto era. Em tons de madeira. E tinha bastantes tons de madeira espalhados para o meu quarto. Tinha madeiras mais claras. Madeiras mais escuras. Madeiras intermédias. Mas. O que aconteceria. É que ele estava estranho. Além de eu não gostar muito dos tons de madeira. É que ele estava estranho. Vamos admitir. Mas agora. Eu acho que está bonitinho o meu quarto. Eu estou a gostar bastante da decoração nos tons turquesa. Turquesa. E bejes. Acho que dá assim um ar. Porque eu sempre gostei de azul. Eu sempre gostei de azul. Sempre foi a minha cor favorita. E acho que o bejes. Depois já dá aquele ar. Um bocadinho mais de. Além de fazer contraste. Dá um bocadinho mais de maturidade. No meu quarto. Não torna-se um quartão de criança. Só bejes. Só turquesa. Uma coisa que eu me esqueci de referir. A cama. Uma coisa que eu vos aconselho a fazer. Nunca encostem a cama aos colhotinados. A minha tem este espaço. Porque senão. Vai estar prendendo os colhotinados. E qualquer dia podemos levar com o colhotinado. Na cabeça. Enquanto estamos a dormir. E. Nunca cheguei a referir. Mas tenho aqui este quadro. Como vocês podem ver. Ele está um bocado torto. Mas. Vamos só ignorar. Isto vai sair aqui. De certezinha absoluta. Que isto sai. Simplesmente. Deixei ali. Porque estava ali um parafuso. Até tinha um quadro lá. Só que eu tirei exatamente. Porque já estava estragado. E não sei o que. E para não deixar o parafuso completamente sozinho. Eu deixei lá um quadro. Mas eu acho que ali vou pôr uma moldura. Ainda estou lá para a cor da moldura certa. Para pôr algumas fotografias. Malta. O meu quarto. É basicamente isto. Não tem muita coisa. Não vos digo. Ai. Aconselho-se simplesmente isto. Ou. Isto é a melhor ideia de sempre. Porque é um quarto simples. Tem um armário. Tem uma mesa de cabeceira. A cama. E a minha secretária. Acho como mais diferente. Neste quarto. Realmente. É a minha decoração. De almofadas. E a minha secretária. Porque a secretária não. É. Além de ser uma secretária simples. Mas acho que depois é a decoração que eu pus na secretária. A forma como eu organizaste ficou bastante bonita. Eu não fui muito aprofundadamente a secretária. Porque já tem vídeo no canal. Apesar de ela ter mudado um pouco. Eu falei-vos agora. Quais é que foram as mudanças. As gavetas estão praticamente iguais. As portas estão praticamente iguais. A cadeira é a mesma. Até houve alguém que perguntou no último vídeo. De onde era a cadeira. Eu disse que não sabia. Porque foi o motivo que me deu. Eu ia para lhe perguntar. Mas eu nunca mais lhe falei com o meu tio desde então. Então. Não lhe consegui perguntar. Mas assim que eu consegui. Eu aviso-vos. Porque eu sei que. De solitário dá-lhe ver alguém que queira saber da cadeira. Já deve ser para aqui. Que há com o forum. Um bocadinho desse género. Encontram lá facilmente cadeiras deste género. E pronto malta. Foi isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueçam de deixar. Um mega like. Deja subscrever. Dizem nos comentários o que acharam. Enquanto nós. Vemo-nos no próximo vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.